e boa tarde meus amores tudo bem com vocês mais um vídeo zinho aqui para o nosso canal hoje eu vou mostrar para vocês eu adubando as minhas orquídeas com o ceacrop tá eu coloquei aqui nesse recipiente aqui de cinco litros ó cinco litros tá coloquei 5 ml disse a crop tá porque é um ml para cada litro d'água então eu vou jogar nelas todas tá e vou mostrando para vocês aos pouquinhos tá como que eu faço raízes tal toda vanda olha só tudo assim a gente ó o rio todinho ó tela naquelas que estão ali ó acabei de jogar água nelas tá acabei de jogar aqui tá muito seco como falei para vocês tempo seco jogo água todos os dias tá um dia sim um dia não então hoje foi dia de eu de jogar água e aproveitando colocar adubação né que já fazia já um tempinho que eu não que eu não jogava adubação tá é assim então ó que eu faço tá se a crop certo vou jogando nelas todinhas o ceacrop eu jogo a cada 15 dias ou a cada 30 dias tá depende tá é depende da adubação que eu joguei antes tá que na verdade o ceacrop ele é completo né deixa eu borrifar mais aqui gente você a crop ele é completo né então assim se você tem costume de aplicar manutenção não precisa o ceacrop já faz tudo isso tá certo ele é manutenção floração tá ele é um adubo completo tá certo então eu faço assim ó aí eu coloco adubo orgânico né a cada a cada a cada três meses né adubo orgânico e esses adubos assim é que dissolve na água né eu jogo o o ceacrop a cada 30 dias eu jogo o o forte equilíbrio tá a cada 30 dias também tá certo jogo o frão semanalmente tá certo os mocote a cada cinco meses ó tá então é assim que eu faço nas minhas orquídeas tá certo só mostrando pra vocês como que eu faço né gente abriu aquela flor ali ó amarela coisa mais linda vou mostrar pra vocês direitinho ó jogo em todas tá vendo ó vou jogando toda a orquídea vaso substrato tá tá completo olha só eu gosto muito do ceacrop ele é enraizador ele é floração ele é manutenção ele é completo gente não tem não tem outro adubo tá muita gente fala eu não uso eu uso gente lógico eu não sou uma pessoa para falar nossa eu jogo adubo semanalmente não eu sou minha relaxada tá sou minha relaxada com o negócio de adubação tá certo não sou uma pessoa assim que joga adubo certinho semanalmente não eu não faço isso tá certo tem vídeo meu aí que eu já tô falando isso tá eu uso assim para prevenir também eu uso o enxofre tá certo jogo enxofre com óleo de andiroba muito bom tá não tenho que falar não tenho que falar para proteger para criar uma película né mas mesmo assim ainda tem alguns probleminhas né não é cem por cento que a gente fica livre das praguinhas né mas olha olha só super fácil tá vendo ó você aduba suas orquídeas ó certo olha só substrato raiz planta todinha ó e nessas outras bandas aqui eu vou aplicar ó ó tá vendo e olha só e falei anópsis tudo gente ó aplico em tudo ó ó ó a gente coisa linda olha essa valqueriana como que tá linda como que tá linda linda né ai meu braço tá cansando eu tô com o borrifador no ombro ele é pesadinho olha só faço assim ó tá vendo ó toda planta substrato e olha só eu faço isso ó então não tem erro gente ó hoje é dia de aplicar né eu já tava já já faz um tempinho que eu não aplicava hoje tá nublado e uma gente aplicar adubação a tarde zinha tá é longe do sol tá hoje eu tô aplicando esse horário porque tá nublado aqui né não tá sol tá certo o tempo não tá bom tá certo então assim dá pra adubar viu dá para adubar sossegado sem ter problema com o sol tá certo para não queimar para não prejudicar as orquídeas né a gente não quer que queime que a floração ou que o sol queime né queime nossas meninas né então eu faço isso ó tá em toda a orquídea folhas eu jogo em tudo gente em tudo não tenho problema tá certo jogo em toda a orquídea né olha só vou borrifar mais uma vez aqui que acabou a pressão do borrifador vocês estão ouvindo ó então eu faço assim tá em todo olha só só não deixa pegar nas flor tá porque mancha tá e prejudica a flor porque ela vai cair mais rápido né olha só tá vendo ó tá vendo ó como que eu faço toda a orquídea todo o vaso não tem problema não tem problema tá certo então eu faço assim com o ceacrópio então lembrando que é um ml para cada litro de água tá cada litro de água não vai colocar mais além que um ml tá bom gente por favor não vá fazer isso com a sua orquídea não deu uma super adubação para ela viu não faça isso viu é um ml para um litro de água então agora eu vou adubar ali do outro lado né para vocês dar uma olhadinha vou mostrar para vocês o vídeo não ficar muito comprido tá certo então vou mostrar aqui tem meus simbide já estão quase estão colocando brotação nova daqui a pouco eles estão florindo brotação né então eles também recebem ó adubação tá olha só minhas minhas é minhas outras plantas também eu coloco em todas tá certo não tenho restrição não tenho restrição em nada coloco o que eu coloco nas minhas orquídeas eu coloco coloco nas minhas outras plantas tá certo olha só então é bem bem fácil aplicação tá certo ó aplico em tudo aplico em tudo olha só nos meus dendóbrios tá ó nos meus epidêndros tá certo ó tudo cheio de raizinha ó tudo brotando tá então eu não tenho restrição então eu não tenho restrição de nenhuma planta gente eu aplico em tudo aqui nas minhas orquídeas eu aplico nas minhas outras plantas tá certo olha só olha só olha que raízes linda aplicar aqui pra vocês verem olha só olha que olha que orquídea linda gente abriu ó amarela né olha só aplicando em tudo 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 tá certo olha só então é isso que eu faço gente nas minhas orquídeas tá aproveitando que eu ia fazer a adubação e resolvi mostrar para vocês tá certo espero que vocês tenham gostado do vídeo tá compartilha se inscreva no canal se você é novo tá passando por aqui dá uma olhadinha se você gostar se inscreva tá bom vou ficar muito feliz tá certo e é isso um beijo fique com deus e até o próximo vídeo gente tchau e aí